Tecnologia inteligente, Autonomax, com a lei, a gente vai mostrar pra você uma super tecnologia que além de ter praticidade é uma segurança, né? Exatamente, Gra. A gente tá falando aqui, ó, tecnologia, vamos dizer assim, primária, né? Quando a gente chega em casa, estamos falando de vídeo porteiro, tá? Esse vídeo porteiro aqui, Gra, é o vídeo porteiro mais moderno existente no mercado, tá? Ele funciona convencionalmente como se fosse um vídeo porteiro, aonde você aperta aqui, ele toca no módulo interno, vai aparecer a imagem, né? E aqui eu posso atender, eu simplesmente clico aqui, eu atendi. Ele estabeleceu a comunicação, eu consegui funcionar ele conforme qualquer vídeo porteiro. Mas esse cara aqui, ele tem algo mais. Quando eu cliquei aqui, o que ele fez? Ele tirou uma foto nossa. Primeira coisa, ele já tirou uma foto de quem apertou. Se eu vier aqui, ele já tirou a foto de quem apertou, olha lá. Então assim que eu apertei, ele já mostrou pra nós, tá? Então o primeiro recurso é esse. Segundo, olha só, eu vou voltar ele aqui na tela principal, eu vou clicar aqui e eu não vou atender agora, hein? Agora eu não vou atender, você vai ver que ele vai apagar e aqui, no meu aparelho aqui, celular, ele vai tocar como se fosse o quê? Porque depois, ó, depois de alguns segundos, ele toca no meu celular e aí eu consigo atender ele pelo celular. Ah, então você não precisa estar em casa. Não preciso. Então, com esse aparelho aqui, aquele Mods Operandes, né? Deixa eu colocar no off aqui. Tipo, você olha lá, é a sogra, aí você fala, não tem ninguém. Isso, ó, eu olhei lá, ó, não quero atender, não atendo. Ou então... Finge que não está em casa. Isso, ou então eu simplesmente clico aqui e, ó, já estou falando, já tenho uma comunicação usando o telefone. E de qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu consigo conversar. Consigo abrir porta, consigo abrir o portão social, de garagem, entre outras coisas mais. Super interessante. Ele também é super interessante para casa grande. Eu posso ter até seis modos desse. Só tira o seu som. Vamos tirar o som aqui. Eu posso ter até seis modos desse internamente, que ele funciona como interfonia. E posso ter dois modos externos também, para dois portões, caso a casa for muito grande. E tudo isso acessando aqui, através do celular. Por isso que eu falo, né? Soluções inteligentes que você encontra aqui na Max. E hoje, mais um super produto para você. Interessou? Então vem aqui, faça uma visita e venha ver esse, outros produtos que você encontra aí para a sua casa. A gente está onde? Vamos lá. Estamos na Rua Benjamin, Constando, 916. Telefone 3432-3408. Aqui no Centro de Piracicaba. Lembrando dos nossos convênios com estacionamento, né? Estacionamento antes da loja. E depois da loja, número 1000 também. Chega lá, pega o papelzinho, carimba aqui. Faça a sua compra com tranquilidade e segurança também. Beijo para você. Obrigado, Gra. E até semana que vem. Até.